Tá ligado? Tá ligado? Tá desligado. E aí, bebezinho! Estamos prontos para iniciar novamente mais uma live aqui na Twitch. E hoje, esse vídeo também vai para o YouTube. E é claro, se inscreve aí, segue a gente aqui e bora lá dar continuidade. E hoje, a gente parou em Days Gone. Dentro da arca, né? Se entrar pelo acampamento principal, passando o primeiro depósito, tem uma passagem à esquerda. Ok. Alguma ideia do que ele quer? Tinha alguma coisa a ver com a escala de trabalho. Não faz ele esperar, Cabo. Não, senhor. Mencionar o seu nome para um projeto importante que vem por aí. É só não pisar na bola e deve ter uma promoção... Oh, ele falou onde é que eu já esqueci, velho. Peraí, deixa eu ver se vai mostrar aqui. E aí, senhor. Cabo, senhor. Não posso aceitar essa insubordinação. Cabo, eu estou tentando trabalhar. Sai! Que isso, minha senhora? Por quê? Sinto muito, senhora. Ordens do coronel. Tenho que ficar de olho em você. Eu acho que eu vou ter que... Será que eu tinha que subir? Aqui diz que você precisa que eu traga... Cicuta? Sim. Ela cresce perto de áreas úmidas na parte norte do pântano de Clemente. Você deve achar por lá. Pântano de Clemente, ok. Não esqueça, Cabo. É muito venenosa. A planta mais tóxica encontrada na América do Norte. Que isso, hein? Ok. Vou ter cuidado. E o relatório dizia que tem corpos infectados na área. Talvez vocês já vão levar alguma coisa pra queimar os ninhos. Queimar os ninhos deles? Tá. Beleza. Ah, mais uma coisa. Ah, o outro projeto que eu estou trabalhando... Logo eu vou ter mais informações pra você. Obrigada, Cabo. Desligo. Eu acho que é aqui mesmo, aqui nessa caverninha. Cadê a caverninha que eu tinha entrado aqui, velho? É a caverninha deles. Vou precisar de holotops. Oxe, doido. Eu estava numa caverninha agorinha. Já me perdi dela. Como assim? Ah, louco, meu irmão. Eu me perdi da caverninha. Caraca, hein? Eu sou burro demais, hein, bicho? Pelo amor de Deus. Vamos ver aqui, rapidão. Eu tenho que... Nossa, eu tenho que descer onde eu estou, entrar na caverna. Deixa eu ver aqui se é isso. Já me perdi. Vamos ver aqui se é por essa banda aqui. Ó, os caras errando. Ó, ele se acertou. Eu vou pegar a minha moto, velho. Vou pegar a minha moto, porque não dá pra andar aqui, não, velho. O lugarzinho grande é esse aqui. Pelo amor de Deus. De motoga, pelo menos, eu chego um pouco mais rápido. Ela vai estar lá no... Ah, aqui a caverninha aqui que eu estava naquela hora, ó. Será que é por lá? Deixa eu ver aqui, rapidão. Se for aqui, eu já... Nem preciso pegar a minha moto. A gente vira pra esquerda. Aqui não é. É, é aqui mesmo. Menos mal. Coronel? Ah, coronel, eu estava... O soldado que trabalhava com os tenentes Whittaker e Weaver, o soldado que você substituiu, desertou. Ele invadiu meus aposentos e levou minha cópia pessoal da Bíblia Sagrada. Eu quero ela de volta. Sim, senhor. Hum... Eu marquei a última posição dele... O cara vai me mandar sair só por conta disso, velho. O coronelzinho Zeruel. É, pegue amostras... Se cuida. Bem, os caras estão fazendo de tudo para me manter longe da minha mulher. Só porque eu quero fugir. Caraca. O coronel não é muito de música, se é que não sabe. Acho que é menonita ou algo assim. Não, é dança. Espera. Dança? Menonitas, eles adoram músicos. O problema é que a dança... Esquece, tá? Não brinca. Que seja, cara. Eu preciso de um MP3, fones de ouvido, qualquer coisa. Um som. Tá de zoeira? Eu tô de zoeira? Ok. Valeu. Tá vendo? O cara é um mega escravo, velho. Um quer o pedaço da Bíblia, o outro quer... Toma, no seu jubis. Vamos lá, bebezão. A gente tem que pegar essas paradas e cair fora logo daqui. Calma, deixa eu dar uma verificada aqui. Aqui, se eu entrar aqui, eu vou ter que dar um norte mesmo. Vou ter que sair pelo outro lado. Senão vai ter que... E aí, rapaziada? Pra cá. Sai pelo outro lado. Ih, velho. Tô sem munição. Acho que eu vou comprar munição ali, ó. Vou comprar uma muniçãozinha. Porque eu tô sem munição de... De tudo, na verdade. Vou comprar e vou deixar até armazenado aqui na minha motoca. Pra evitar... Qualquer problema. Cabo St. John's. Cabo St. John's. E aí, jovem? Oi, Eddie. Eu tenho uma pergunta pra você. O que o moleque da cidade grande da costa leste tá fazendo por aqui? Na verdade... As ideias, meu camarada. Chega de bom. Olha só. Isso daqui é difícil de esquecer. Não brinca. Sério. Eu vou te contar, cara. Antes da merda rolar, Eu tinha um site que chamava Quer Armas. Aqui tem armas.com Ó, tá cheio. A gente carrega aqui também. Que isso, hein, velho? Aqui eu tô ficando sem absolutamente... Ó, duas pistolinhas. Metralhadorzinha. As paradas que eu quero. Armas, camelôs, essas paradas. Vou deixar essa metralhadora aqui Só pra ver se ela é boa. Vamos fazer uma testa. Valeu, meu camarada. Até mais. Tamo junto. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Gastei bastante grana aqui, hein? Stay up. Vambora. Agora eu já tô com... Monation. O suficiente pra... Enfrentar qualquer... Zé Ruela que vinha até mim. Vambora. Vambora. Vambora, bebê. Ó, as costas do bichinho Tá cheio de arma. Metralhadorzinha. Pistolinhas novas. Sai da frente. Sai da frente. A gasolina não vou gastar a gasolina, não. Por que tem um porto... Eu vou passar bem de frente pra um porto de gasolina. Ó. Que isso, cara? Deixa eu ver se ele vai conseguir subir. Conseguiu. Vambora. 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 Vambora ali, né? Porque o cara tem que achar um rádio. Ele não quer um simples rádio. Ele quer um MP3. Eu quero um MP3 que eu tô um pouco cansado de ficar sem escutar nada. Ai, ai, ai. Vambora. Vai. Ó, os caras vêm mexendo no saco. Mas mal dá pra te ouvir. O sinal tá falhando. É essa merda de café. É até incrível ter conseguido. Vai. Eu sei onde pode achar. Bem, quem vai te escolher. Ok. Beleza. Conte. Eu tava no campo de ver. Sai! Faculdade quando ela foi entendida. Faculdade comunitária? Aquela leste daqui, perto da rodovia 97. Isso. Sai da minha frente, lambisgoia. Morreu? Beleza. Você que manda. Já foi pro vala. Ô, Brian. Responda, ô, Brian. Eu sei que tá nesse canal. Vagabundo. Achei que não ia mais ouvir falar de você. Tentei, velho. Tentei, tentei. Espere aí, rapidinho. Pera, fila da mãe. Se eu sair da mira desse prego aqui. Você nem viu, hein? Vagabundo? Achei que não ia mais ouvir falar de você. O rádio tava quieto. Pois é, eu desliguei. Olha, preciso da tua ajuda. Tô ouvindo? Isso, moça. A mulher que você me ajudou a virar. Eu lembro. Bom, eu encontrei ela. E ela tá viva. Isso é incrível. As chances dela ter sobrevivido. Não, olha, eu não tenho tempo. Olha, eu encontrei ela. Ela tá viva. Mas ela foi presa... Pela milícia. Os caras que você tinha me falado. Sinto muito. Ok, olha, eu não preciso que tenha pena de mim. Preciso de ajuda. Ela tá sendo mantida em um lugar que eu não tenho acesso. Preciso que você me ajude a tirar ela de lá. Você sabe que eu não posso fazer isso? Espera... Espera um pouco. Ok. Mas preciso que faça uma coisa por nós primeiro. Toda hora, né, Zé Ruelo? Eu não posso qualquer coisa. Deixa o rádio ligado dessa vez. Vou fazer contato. Ok, ô Brian. Ô Brian. Ah, caralho. Esse maluco é muito espertão, hein, velho? Bicho, é muito espertão. Toda hora a gente tem que fazer alguma coisa em troca. Ó, eu vou passar por cima de tudo. Toma aí, eu sou prego. Não, pera aí que é muita informação. Deixa eu ir a... Cara, Zé Ruelo. E aí, né, pra você ver como é que é as coisas. Ai, ô, coronel. Pelo amor de Deus, eu odeio esse cara. Sim, senhor. Cabo, ótimo, sim. Descobrimos outro traidor em nosso meio. Mas mesmo que trabalha para os anarquistas. Anarquistas? Sim, você se lembra. Ele escapou antes que foi sendo preso. Foi perseguido por uma morte, mas nossa patrulha perdeu o rastro. Eu marquei a última posição onde ele foi visto no seu bando. Pera aí, mas por que que tá amarelo aqui, velho? Deixa eu ir logo naquele ali primeiro depois. Qualquer coisa eu volto nesse. Meu irmão, que tanto de cara chato. Toda hora é um me ligando, pedindo pra fazer uma coisa. Caraca, meu irmão. Eu vou dar uma olhada. Desligo. Chegamos. Olha lá, venceu com ela. Sim, senhor de fila da mãe. Descobrimos outro traidor em nosso meio. Um espião que trabalha para os anarquistas. Anarquistas? Sim, você se lembra. Ele escapou antes que foi. Que isso que parece útil. Bando, uma olhada. Tá, agora... Como é que eu vou achar aqui, velho? Aqui, ó. Vou provar o que seja isso aqui. Circuito? Circuito? Ih, bem. Sem netos? Ah, caralho. Ela tinha razão. Lamentadores. Ah, caralho. De corvos infectados. Eles nunca vão me deixar em paz se eu não queimar os ninhos. Calma, jovem. Tô vendo nada aqui. Tô vendo aquela parada pegando fogo ali que eu não sei nem do que que é. Aqui, ó. Circuito? E tem mais aqui. Circuito? Opa! Aqui, ó. Dá pra ver de longe como é que elas são, velho. Aqui, ó. Circuito. Ai, preciso demais. Tem mais uma aqui. Tem outra ali. Já vi. Os caras estão me empurrando coisa pra fazer, hein, velho. Caraca. Deixa só mais um pouco. Não, não preciso achar mais. Não, não deserro elas. Ah, isso deve chegar. Leva a circuta para a Sara. Agora eu vou ter que ir lá na Sara. Voltar tudo de novo. E depois sair. Ah, essa senhora, velho. Aí depois eu vou ter que sair procurar o MP3. Ah, estão aqui. Ih, chegaram. 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 Pode vir. Pode vir, bebezada. Pode vir, que o pai tá on. Deixa eu pegar minha motoca aqui e cair fora logo. Aí eu tenho que sair e devolver lá as coisas pra Sara. O que mais? Véi! Eu tava saindo, filho de uma mãe. Ah! De onde vocês saíram, velho? Que eu tava lá. Eu tava aqui. Os pregos não apareceram, velho. Ai. Seu Zé Ruela. Tava de camper, né? Cadê a parada que mostrou pra mim que tava bem aqui, velho? Ah, é a cicuta. Deixa eu vazar. Posso ir embora agora? É. Quer ver? Meu rádio já vai tocar, falando, ó. Coloquei mais coisa aí pra você fazer. Se matem aí, seus pregos. Vou ajudar ninguém. O que foi isso, doido? Aí. Tem alguém tentando entrar em contato comigo? Olha aí. Aí vem pedir pra fazer mais alguma coisa. O da hora, hein, meu irmão. O da hora é um prego pedindo pra fazer as coisas. Opa! Quase eu fui na... De arrasta pra cima. Opa! Tchau, tchau. 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 Eu não agradeci dessa vez. Descansar. Vamos lá atrás das parahóis até o local. Cadê a minha motoca? Cadê a minha motoca? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 aqui. Que novidade pra mim, hein? Que isso, hein? Ah, doidona ali, ó. Vou passar varado, meu irmão. Cala a boca. Ela ainda me derrubou, velho. Sua fila de mamãe. Cadê você? Hein? Você não reage, né? Você não faz nada aí. Sua prega. Bora. Fica de boa. Uai, vocês vão vir? Pode vir, porra. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, tem mais? Se tiver ma... Caraca, eu tô pegando... Tem uns malucos ali, ó. Deixa eu pegar a minha motoquinha. Ó, tacaram granada aqui, é sério? Que barulho foi esse? Tô pra fazer alguma coisa com isso. Tem uma rapaziada aqui tomando um sufoco. Eu não devia chegar e ajudar ninguém, né, velho? Já era, velho. Os caras vão te pegar. Eu ia deixar. Eu ia ajudar. Melhor do que nada. Não, doido. Acho que melhor do que nada. Fica no louco. Comprei essa arma aqui, tu já quer trocar o seu prego? Eu ia ajudar, né, velho? Mas aí os caras... Os caras... Não conseguiram matar os malucos, né, velho? Aí eu não posso fazer nada. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. é comum. Véi, por que que tá me oferecendo tanto tanta gasolina, hein? Quero o Zenzinho aqui, ó. Por que será que estão me oferecendo tanta gasolina? Combustível. Não precisa do meu tempo. Beleza. Olha lá. Olha. Bichão, vem a milhão, véi. Fica aí com eles, aí. O bichinho ainda tá vindo, véi. Calma, fila da mãe! Filo de um Zé Ruela. Eu ia deixar você livre, véi. O que nós temos aqui, hein? A vontade de pular é grande. Caraca, que lobo chato, véi. E aí, rapaziada? Tudo de boa aí? Chegamos no local. O que será que teremos por aqui? Ah, e ficou de dia? Se ficou de dia, então não vai ter muita briga com os zumbis. O que você quer comigo, O'Brien? Que bom que ela tá viva, sua esposa. O que? O que você quer? Eu falei com os infectados. Os frenéticos estão mudando alguns mais rápidos que os outros. Colocamos um bracelete em um deles pra rastrear periodicamente e tirar amostras de sangue e verificar o avanço do vírus. E por que precisa de mim? Pra pegar, né? Ele entrou no território da milícia. Ah, entendi. Não podemos chegar perto. Tá, a zona aérea postos com RPGs. Exato. O que é isso? Quando encontrar, preciso que faça uma coisa pra mim. Essa bolsa tem tudo o que precisa pra fazer uma biópsia. Precisamos de amostras de sangue e tecido. Cara, o bicho é mó brincante, velho. Tá, vamos lá. O nacional do rastreador tá vindo de algum lugar do Monte Scott e tem uma caverna. O espécime que você está rastreando tem um metabolismo super elevado. Achamos que ele está indo pra lá. Tem mais uma coisa que temos que verifique. Nós enviamos uma equipe pra lá. Ah, é. Eles não voltaram. Só, me avisa se encontrar alguém. Tem pessoas aqui esperando qualquer notícia. Olha ele. Vai estar todo mundo já na vala. O cara me fez andar 500 metros. Sabemos que os infectados vão ter que voltar mais 500. Estou falando de pular milhões de anos de evolução. Hum. Achamos que estão se comunicando entre si por feromônios igual as formigas e amelhas e outros. Isso me parece um monte de lero-lero. Pode acreditar no que quiser. Quando encontrar o nosso espécime vamos mudar de ideia. Eita, cheguei, cheguei. Agora o bicho vai pegar, meu irmão. Com certeza. Lembre-se, se achar alguém tem gente aqui que ficaria agradecida. Ah, agradecida. Ah, uau, isso muda tudo. Tá, eu entendi. Beleza. Eu vou dar um jeito. Fui. O'Brien. Tem quantos homens aqui dentro? Quantos você perdeu? Quatro. Quatro homens. Um pesquisador e três soldados. O que eu estou fazendo aqui? O pesquisador... Corby era meu amigo. Se fizer isso, eu vou fazer o que puder para te ajudar a pegar a sua esposa. Ah, e aí, aí. Se tu não consegue vir aqui, tu vai conseguir pegar a minha esposa lá, seu prêmio. O meu frenético de estimação, me conta mais. Explore a caveira. De lava, ice wind. Tipo, me conta alguma coisa que você... Ok, o que isso? O que isso? O que isso aqui? O que isso aqui? O que isso aqui? Nas primeiras semanas, quase todo mundo com menos de 12 anos morreu. Alguma coisa a ver com a puberdade ou a falta dela afetando o sistema imunológico. Todo mundo com mais de 60 ou a maioria... Caraca, they don't enter. Os corpos deles não conseguiram lidar com a rapidez da mutação genética no nível 7. Pediu para não entrar aqui, mas o maluco está andando por aqui, velho. Deixa eu entrar. Tem mais alguma coisa aqui, ó. Pera aí, rapidão. É muitas pegadas. O maluco subiu, mas... E aqui, velho? Deixa eu vir logo aqui. Aqui, provavelmente... Não, aqui eu acho que não é nada. Não é nada, não, velho. Eu estou no lugar errado. Eu acho. Vou voltar aqui para ver se aqui não é... um possível lugar onde eu vou ter que voltar. Não sei. O bicho me deu dois caminhos, mas esse caminho aqui que estava rolando as pegadas. Bora aqui nos caminhos. Bora seguir o caminho que está rolando as pegadas, né? ter vindo para cá. Talvez por aqui. Olha o lugar lá que eu estava vindo era a mesma coisa. Só me diga que eu estou indo por cima. Olá, boa tarde. Molotov, Molotov. A escura é bem legal entrar no escuridão. A escuridão total. Nas trombetas do inferno. O cara já está ficando louco. Mas que merda foi essa? Ele caiu bem rápido. Foi mesmo. O Brian, achei outro dos teus nomes. O crachá diz que o nome dele era H.S. Patterson. Hum. Você ligou aí? Obrigado por avisar. Aí aqui? É de onde eu ia vir aquela hora. Não perguntei o quê? Se ele estava vivo ou morto. Vamos subir aqui. Está fora há 12 horas. Todos os rádios estão fora do ar há 12 horas. Não preciso perguntar. Obrigado por fazer isso. Desligo. Tá, vamos descer. O cara está nervosinho. Zé Ruela. Outro sinalizador. Cadê? Não tem como descer aqui, não? Descendo aqui, talvez. O Brian. Mas que merda que te pergulou? Você nem percebeu nada? Isso é verdade. Será que a gente vai dar de cara com os malucos, mas... O crachá diz que o nome dele era Robinson. Eu estou até vendo aqui, velho. Estou até imaginando. Acho que eu vou encontrar já os malucos mais... Famílias aí conseguiram salvar todo mundo quando a merda estava rolando? O que tem aqui? Vou ter que ir para a hora, velho. Nós escaparam com a família. Não muitos, mas alguns. Isso é ótimo. O Brian, que bom. Tem que descer ali. Se eu cair aqui, eu morro. Pois é. Ninguém pediu. Cara, será que eu vou dar de cara? O que é isso aqui? Ah, isso aqui é bomba para atrair. Vamos ter que ligar isso aqui. Será que eu vou dar de cara? Já que é algum frenético. Ah, eu pensei que era para colocar aqui. Eu vou dar de cara com os malucos já... Aprimorado. Ei, Cooper, Cooper. Vem, 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 vem aqui. Vem aqui. Vamos te tirar daqui, beleza? Cooper? Cooper, responda! O que foi, irmão? Deu muita merda. O que é que já era? Vamos. Ah, Jesus. O que aconteceu? Digo. Cooper. As pernas estão quebradas. Calma, fica com ele. Eu vou mandar o trem de imp. Não, não, não. Meu traje foi contaminado. Eu não vou sobreviver. Eu quero falar com a Jane. Traga uma, Jane. Agora! Cooper. Que porra fez isso com você? O que aconteceu? Ela tá tão rápido. Eu não... Eu não consegui ver. Você tá dizendo que um frenético fez tudo isso? Sally. Sally. Cooper! Cooper, você tá aí? Jane. Tô aqui. Eu tô ouvindo. Eu não acredito. Eu achei que nunca mais me ouvi a sua voz. Desculpa. Vamos te tirar daí. Tá me ouvindo? Cole! Cole! Calma! Eu não consegui. Calma! Não! Não! Desculpa! Tirem ela daqui! Ele correu. Recebido. Desligou. É, meu irmão. Fica ligado que tem um aqui. Tem um frenético aqui que ele tá nervoso. Ele vai aparecer. Vou dar de cara com ele aqui dentro. Aí. Aí. Cadê o bichão? Aí. Eita, lasqueira. Agora ferrou. Agora ferrou. Calma. Calma. Que susto! O pessoal do laboratório chama ele de Celery. Celery? Por quê? Ele tem braços compridos, garras, o quê? Não. Só é rápido. Registramos ele se movendo a 60 km por hora. 40? Jesus. Ele é forte. Talvez devesse abortar. Não. Vai no inferno. Eu não vou abortar porra nenhuma. Vem cá, otário. Ele só é rápido. Ele só é rápido. Mas é burro. Cadê ele? Isso aí é rápido. Mais burro que tudo. Pensei que ia ser difícil, mas... Oh, deixa eu subir lá, né, velho? Ui! Ui! Pegou. Morri. Celery! Tem mais molotov? Tem. Vou jogar um molotov nele. Vou esperar ele vir que eu vou jogar na cara dele. Bebê! Cadê você? Ui! Não, corre pra cima de mim não, porra. Chega aí, bebê! Parou o fogo, né? Chega aí! Seu prego! Recarrega. Tô te esperando aqui no centro. Venha! Tô esperando você aqui. Oxi, minha bateria tá acabando, velho. Rápido, doido! Pera, velho! Só mais um. Pronto, já era. Já foi, já foi. Calma, velho. Caramba, bicho, é um velhão, velho. Eu espero que isso valha a pena, Brian. Ô, Brian, consegui as amostras. Ixi... Ixi, o quê? Eita lasqueira! Vamos embora, doido! Como que eu vou sair daqui agora? Cadê? Pera aí, deixa eu pegar minhas paradas aqui. Vai, doido! Pega logo, caramba! Como é que eu vou sair? Ai, meu Deus. Sobe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, não. Ai, tá atrás de mim, tá atrás de mim. Senhores! Senhores! Merda, tão chegando perto. É, foi hora de acabar com esses caras. Acho que não vai precisar disso. Eu não sei se é muito... Ixi, é muito. É muito. Vou morrer de novo, pera aí. Meu Deus! Meu Senhor! Meu Deus! Eu tenho que pegar aquela caixa ali primeiro. Pegar aquela caixa ali primeiro. Eu jogo bomba, eu jogo o trem todo. Cadê, cadê? Aqui, ó. Pega essa aqui primeiro. Peguei tudo, peguei tudo. Pega! Pega! Aqui! Pega! Corre! Cadê eles? Eu preciso ir pra lá. Eu preciso ir pra lá. Tá, eu preciso... Não, véi! Eu tenho que acabar com eles. Já vi que eu tenho que acabar com eles. Tchau! Ui, 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 ui. Calma, eu tô voltando, tô voltando. Eu tô voltando, véi. Não, 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 não. Vai, 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 vai! 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 Carrega, carrega. Só daqui, só daqui. Eu não tenho mais nada, véi. Só tem esses aqui. Acabou. Oh, my God. Acabou, 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 acabou. Suave. Jesus, Brian. Você escapou. Eu escapei, mesmo sem a sua ajuda. Enviando as coordenadas. Agora? O Brian. O Brian é todo grilado. É bom, vale a pena. Nossa, como é a tua? É não ver os homens. Eu não preciso de ninguém me dizendo... Um helicóptero longe da merda. Aí você volta pra onde? No abrigo subterrâneo. Sei lá, foda-se. Você não faz ideia de como as coisas são aqui. Do que é preciso pra fazer merda. Ah, aqueles caras, Cooper e os outros, não faziam ideia do que iam encontrar. Mas você sabia? Não sabia? Hã? Não sabia! Me chamar no rádio, quando estiverem prontos pro resgate. Quem sabe dessa vez você entra no helicóptero com ela. E aí? Pô, essa aqui foi boa, viu? Entramos na caverninha, caverna dos dragões, pegamos um frenético aprimorado, depois veio uma mini horda, hoje tinha tudo pra dar tudo errado, até que deu, cai! Tanto que eu odeio esse lobo, velho, toma aí seu prêmio, velho, eu odeio esse cara, esse capitão, Ok, vamos ver o que aconteceu aqui, olha você aí, coronel, achei ele, até que enfim... Pega aí, doido! Pra quê, velho? Com a necessidade de xingar... Tava de boinha aqui, velho... Mas já que você me xingou, aceite as consequências que irá vir agora... Deixa eu só te alcançar, bebê, relaxa... Te peguei! Minha moto! Oi! Não! 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 Pegue ele! Ah, caralho! Hum! Hum! muito fácil, velho. Que isso, cara? St. John's. Cala a boca. Ué, velho, tu não tava aí todo doidão? Me xingando, me jogando fogo em mim. Agora tá com medinho de... Tá com medinho de ficar sozinho? Ah, virar homem. Puxi. Não! Quase eu caí. Sai, pô. Não quero guerra hoje, não. Você vai viver. Aqui é pra gente pegar que eu encontro... Ah, encontro em um MP3. Filho de uma mãe. E aí, rapaziada? Caraca, o tanto de negro. Pera aí, rapidão. Deixa eu vir aqui, com esse lugar que eu já vim aquela vez. Eu levei a vida pra passar aqui. Deixa eu só colocar uma gasolinazinha. Tem? Tem gasolina aí? Tem. Porra! Porra! Vocês vão vir? Se vocês for vir, me fala, velho. Me fala logo. Olha o doido vindo aí. Vocês derrubaram a minha moto! Ah, tem vindo, tá vindo mais, velho. Cadê ele? É só um. Olha aí. Pronto, já foi. Os caras tão ficando chatos, hein, velho. Vamos lá, peguei esse MP3 aqui, se prego. Tem um rapaziada aqui, mas eu não tô muito afim de... Entrar em combate. Tem que entrar aqui, ó. E aí? Cheguei, hein? Enimine todos os ninhos. Caraca, que lugar é esse aqui, velho. Pera aí. Pera. Velho, eu tentei ser uma pessoa boa. Mas eu vi que eu não posso ser uma pessoa boa. Tá? Caraca, aqui era um estádio, velho. E aqui tem uma pons paradinha aqui interessante pra mim. Podem vir. 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 aqui. Como é que eu vou fazer pra tirar você da minha cabeça? Deixa eu ver aqui se são muitos. Peraí, doido. Não! Poxa! Caraca, véi! Eu estava com o meu life cheio, que bicho prego! Não, vamo lá. Fala, GameStab! Oh, esse jogo aqui é da hora mesmo, né, véi? Não, e eu estou jogando no hard, véi, então... O estresse é dobrado. Bora, seus pregos. Bora ver se eu consigo agora. Bora, venha. Tá desviando, hein? Ai, caraca. Ah, vem, bobão. Eu vou pegar você. Toma na sua cara! Isso, nada bom. Isso aqui disso. Ó, bem tranquilo. Ixi, maria, que agora vai vir uma galera. Peraí. Calma aí, rapaz, peraí. Ai, caraca. Ai! Peraí, véi. Vem tranquilo, véi. Os caras estão muito nervosos. Olha aqui a galera aqui reunida. Ih, lasqueira. Agora o pau vai torar. Olha. Agora... Ixi, agora ferrou bonito. Olha. E aí? Eu tenho que destruir as porcaria desses ninhos aqui, véi. Cadê? Tem um ninho bem aqui na minha... Aqui, ó. Senão não vai adiantar nada ficar matando esses prédios. Peraí. Ai. Vou matar esses aqui, véi. Que aí? Bora. É hora do... Ixi, maria, não é hora do show, não. Olha. Ai, caraca. Olha só, rapaziada. Caraca, como é que mata esse rodinego, véi? Peraí, véi. Rapidão. Deixa eu só pegar meus negócios aqui. Deixa eu procurar aqui umas... Nas garrafinhas, véi. Caraca, eu tô ferrado, véi. Deixa eu ver se a galera tá vindo atrás. Tá vindo todo mundo atrás. Ih, véi. Os caras não vão sossegar tão cedo. Tem uns laboratórios da Nery. Tem que entrar aqui, hein. Caraca, se eu me prender aqui, já era, véi. Aí, ó. Aí, já era, já era, já era. Vai embora, vai embora. Eita, porra. Não, calma, 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 calma. Véi. Falou, seus pregos. Eita, mentira, véi. Olha, rapaziada. Ei, turubu. Peraí, rapidão. Segura. Deixa eu vazar. Pô, dei mole, véi. Não era pra ter feito isso aqui, não. Era pra ter destruído isso aqui, ó. Olha os malucos nascendo aí. Ah, não, véi. Ah, não. Sai da minha frente. Ih, caramba. Tá explicado porque que eu morri. Peraí. Deixa eu vazar daqui. Ah, eu vou morrer bonito aqui. Sem life, sem nada. Caraca, aqui vai ser foda. Tá, bora procurar aqui meus... Ó, aqui a gente vai ter umas paradinhas. Deixa eu ver se eu acho alguma coisinha aqui, véi. Acho que eles não vão vir aqui, não. Vou pegar aqui meus molotovs. Eles estão vindo? Ah, não, véi. Caraca, me deixem em paz. Tá geral aqui? Tá geral aqui, ó. Ai, não, não, não. Falou, falou, falou. Só tem eles. Não, tem uma rapaziada grande aqui, ó. Eita, ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou bonito. Ai, caraca. Tá, tem garrafa aqui, véi. Pelo amor de Deus, ajuda a nós. Meu Deus! Vaza, vaza. Ai! Caraca, véi. Que escara chato. Ih, a minha motoca, ó. O que eu não queria que acontecesse, tá acontecendo. Acabando a gasolina. Ah, preciso da garrafa, véi. Nossa, eu tô muito ferrado. Tem muitos aqui, véi. Não dá nem pra entrar aqui. Oh! Oh! Meu Deus! Caraca, véi. Olha isso daqui, véi. Eu tô ferrado demais. Minha gasolina vai acabar. Eu tô ferrado. Entrei no lugar errado. Olha que lazarento. Putz. Acabou a gasolina. Deixa eu ir pra longe. Vou ir pra longe e ver o que eu vou fazer. Putz, grilo. Agora lascou. Não tem nenhum acesso aqui, véi. Que merlin. Tem aqui, ó. Aqui eu vou morrer. Aqui já era. Mais uma recompensa. Já era, véi. Já era, véi. Que merda. Deixa eu ir pra lá. Agora ferrou. Agora eu vou morrer. Vou deixar eu morrer que aí eu... Olé! Olé! Aqui é impossível, véi. Aqui é impossível, véi. Aqui é impossível, véi. Corre doido! Eu acho que eu vou ter que vir aqui primeiro, pegar as paradas e depois, depois, depois descer. Carrega! Ferrou, ferrou bonito, ferrou bonito, ferrou bonito! Caraca, velho, tô lascado. Entrei, velho. Aqui vai ser o cenário da minha morte. Deixa eu sair! Deixa eu... Vai! Ah, velho, não acredito. Tá de saco, né? Vamos lá, vamos aproveitar aqui. Eu nasci aqui... E aqui eu não tô sendo acusado de... Cara, que eu tô muito ferrado aqui, velho. Vai, pega! Vamos lá, eu preciso de... Garrafas. Vamos encontrar aqui as garrafas. Você vai ser útil. Ai, caraca! Peraí, velho. Faz silêncio. Não posso atrair o jogo. Morre logo, cabaré! Morre, morre. Beleza. Ninguém me viu. Ninguém me viu. Vou sair daqui, velho, que não vai ter nada, não. Caraca, velho. Ah, não! Ah, não, velho. Agora vai vir uns 200 negra atrás de mim agora. Deixa eu sair fora logo daqui. Antes que seja tarde demais. Caraca, velho. Que dificuldade pra achar as porcaria. Ui, não tem nada aqui, velho. Tô ferrado. Vamos ver se aqui tem. Olha o galãozinho. Esse galãozinho aqui dá pra eu levar, velho. Vou jogando ele até chegar lá embaixo. Preciso de, mais garrafas, garrafinha. E esse aqui eu preciso do... Polestinero. Tô ferrado. Por favor. Acedendo fazer agora. E aí Acesse o talãozinho. Filha da mãe virou na hora Não, calma Cadê meu galãozinho? Vou destruir pelo menos isso daqui Já tem uma rapaziada aqui, velho Ah, velho Beleza, sempre E a galera que tá aí Precisa ir pra lá São seis, velho Caraca, eu tô muito ferrado Acho que eu vou levar esse aqui lá na minha moto Caraca, eu tô muito ferrado Caraca, eu tô muito ferrado Ai, caraca, filho de mamãe, não, não grita não, vai morre logo, morre, morre, meu Deus, vai, velho, morre logo, caralho, deixa eu encher o tanque aqui da minha motoca, até pelo menos eu vaso daqui, velho, caraca, meu irmão, eu tô ferrado. Deixa minha moto aqui no esquema que aí eu vou vazar, velho, vamos lá, vamos ver se dá pra entrar aqui sem ninguém me escutar, hum, já tem gente aqui, ah, tá ali, olha os malucos subindo lá, velho, ai, velho, que esse cara lazarento, beleza, não tem energia pra variar. Se eu ligar a energia, ah, se eu ligar a energia, vai tocar essa parada aqui até altas horas, é bom que eles vão ficar traídos só pra cá, olha o transformador aqui, tomara que seja isso aqui, é esse mesmo, vou pegar a gasolina, vou ligar essa parada aqui, bom que eles vão ficar tudo reunido aqui, calma, meu irmão, que bom fusível, o que temos aqui? Arruma aí. Onde eu vou arranjar um fusível? Arruma aí. Arruma aí. O fuzil eu não sei, mas a gasolina eu achei. Ai, caramba, os caras estão aqui, velho. Já vou ligar essa parada, eu não estou nem aí. Ai, caramba, que susto, fila da mãe. Ai, caramba, que susto, velho. Tá, deixa eu ver se eu acho esse bendito, esse fuzil. Deve estar aqui, ó. Aqui, aqui. Uma garrafa ali, velho. Como assim eu estou cheio? Ah, eu estou cheio sim, eu só preciso do polistireno para fazer essa porcaria. Veneno? Beleza. Onde é? Eu não me acerto de novo. E aí, cadê? Aqui? Imfusível? Imfusível. Imfusível. Olha, só tem só mais um. Só mais um o que, doido? Cadê a rapaziada? Amém. Tá, o que que tá rolando aqui? Me pediu pra vir aqui, mas não falo nada. Eu vou ligar lá o fusívelzinho agora, tô ali aí, aproveitar que não tem ninguém aqui. Realmente três molotov eu tenho, beleza, e o molotov grande também. Isso, agora vai rolar. Isso deve resolver. Vamos lá. Por que que os caras tão quietos, hein, velho? Cadê os caras? Ué, pra onde que eles foram, velho? Cês tão quietinho demais, velho. Caraca, velho. Ah, velho. Agora corre. Ah, não acredito. Ah, destruiu um, pelo menos. São seis, doidão. São seis, maluco. Deixa eu pegar a minha moto. Olha o passarinho. Ok. Pegar a minha moto. Vou lá naquele lá da ponta, já meter fogo lá. E aí, galera? A galera já sabe que eu tô aqui? Nesse aqui que eu tô com que vim, né? Ai, caraca, que deu uma travada bonita. Peraí! Sobe, sobe. Vai, 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 vai! É só vocês? Pô, se for só vocês, tá de boa. Sério mesmo. Caraca. Caraca, caraca, caraca! Não! Vaza! Tá, beleza. A preenchimento e... Vamos descer logo lá? Acho que eu vou descer. Mas meteu louco. Vou pelo cantinho aqui, eu pego aqueles ali. Tem que ficar longe é da horda. Tem que ficar longe é da horda. Bora. Não, doido! Corre! Corre! Desvia não, doidão! Recarrega, recarrega. Ah, agora tá de boinha. Não. Pronto. Você tava gritando por quê? Beleza. Deixa eu acabar logo com isso aqui. Beleza. Só venha. Quem tiver que vir, pode vir. Eita, poxa! Eu tava brincando. Só venha. Quem tiver que vir, pode vir. Eita, poxa! Eu tava brincando. Calma, calma, calma. Não! Corre, velho! Pronto! Tem mais um? Tem. Tá desviando, minha senhora. Beleza. Eu acho que deu uma acalmada agora, hein? Agora acho que a gente pode entrar aqui. Fazer... Ah, velho! Vamos lá. Bora aí. Aproveitar que não tem mais ninguém aqui. Porque antes tinha 200 mil negos aqui, velho. Agora bora ver o que a gente vai fazer. Bora ver. Ok. Fragmentes. Volte até o Weaver. Achamos um MP3? Caraca! Mas eu quero entrar aqui nessa parada aqui, velho. Aqui já tá suave. Mô, é como você fazer uma arte da Vitória Modas? É felicitando o Dia da Mulher? Tem. Tem algum modelo aí? Algum modelo aí da internet? Você coloca logo da Vitória, eu posto amanhã. Tá bom. Tá bom. Então tá. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foco, foco. Energia. Energia. Quanto mais energia pessimada, melhor. Quanto mais energia pessimada, melhor. Quanto mais energia pessimada, melhor. Fraco, viu? Fraco, viu? Tem alguma coisa aqui pra nós? Tem alguma coisa aqui pra nós? Não tem. Mano, eu preciso de munição, velho. Mano, eu preciso de munição, velho. Bora entrar nos outros. Bora entrar nos outros. Aproveitar que não tem ninguém aqui, ó. Cala a boca. Cala a boca. Vai que tem mais, hein? Vai que tem mais, hein? Poxa. Se tiver mais... Por que não tem como... Por que não tem como... Calma, calma, jovem. Calma, jovem. Calma, jovem. Calma, jovem. Que milagre não tá traindo nenhum. Que milagre não tá traindo nenhum. Tem um vindo aqui, ó. Tem um vindo aqui, ó. Olha quem é. Tem? Olha quem é. Erosion. Erosion. Eu já vi nesse. Eu já vi nesse. Tem mais um. Acho que tem mais um. Oxi! Oxi! Me tira, véi, que eu vou. Me tira, véi, que eu vou. Fiquei preso! Fiquei preso! Meu Deus! Meu Deus! Corre! Corre! Caralho, meu amor, tá lá na PQP. Caralho, meu amor, tá lá na PQP. Veio, olha lá a tropa. Veio, olha lá a tropa. Olha a tropa que tá vindo. Olha a tropa que tá vindo. Deu tempo, hein? Deu tempo, hein? Deu tempo, hein? Deu tempo. Mas eu queria voltar lá. Mas eu queria voltar lá, véi. Eu tenho certeza que tem mais coisa lá, véi. Tem mais coisa. Tem mais coisa. Meu Deus, véi! Meu Deus, eu não creio! Meu Deus, eu não creio! Meu Deus! Fiz um cenário! Fiz um cenário! Não! Vai morrer todo mundo! Cara, eu dei muitas aves aqui. Que bom que eu sou agora. Eu tenho que cair fora daqui porque a cara é lá. Olha ali! Não, sabe o que eu vou fazer? Não, sabe o que eu vou fazer? Vou enfrentar esses malucos não. Doa nada! Vai embora! Vai embora! Olha só a tropa vindo! Falou pra vocês! Tchau e benção! Tchau e benção! Caraca, vai ser bujar a casa do chapéu! Será que eles estão vindo ainda? Será que eles estão vindo ainda? Olha lá! Pararam! Pararam! Deixa eu voltar! Ainda sinto que tem alguma coisa lá! Sinto! Ainda sinto que tem uma coisinha quente sobrou pra mim! Só vai ter gente mais lá! Vai dar pra chegar lá! Aqui! Aqui! Ó! Ó! Mais recompensas! Ah não! Não vai ter mais! Ah não! Não vai ter mais! Só tinha que ir lá! Menos mal hein! Menos mal hein! Bora! Bora! Agora posso ir embora tranquilo! Agora posso ir embora tranquilo! Agora posso ir embora tranquilo! Vai! Trabalhozinho que deu pra pegar esse MP3! Trabalhozinho que deu pra pegar esse MP3! Sai fora daí Malu! Sai fora daí Malu! Ó! Vai ter gente aqui! Ó! Vai ter gente aqui véi! Quem tá aqui? Olha o Maluco vindo! 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 Ah é o Ligerinho! Olha o Ligerinho! Olha o Ligerinho! Olha o Ligerinho! Corre não é 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 o Ligerinho! Olha os pregos aqui, olha os pregos aqui, o que você queria vir aqui? Olha o ligeirinho, o ligeirinho tá vindo, o ligeirinho tá vindo, o ligeirinho tá vindo hein! Sai daqui maluco! Sai daqui maluco! Pegaram ele! Pronto! Já foi né, ligeirinho? Já foi né, ligeirinho? Meu Deus! Tá doido, velho! Cadê o outro maluco tá vindo aqui? Cadê o outro maluco tá vindo aqui? Caraca, essa foi bonita hein! Vamos usar isso aqui Carabelo prato Carabelo prato, velho Tá, vamo devolver essa porcaria desse tipo Vem eu tô mais aguentando Não! Vamo devolver essa parada e vó é dormir velho! Depois dessa luta... Depois dessa luta... Vamos devolver essa parada e vó é dormir velho! Vamo devolver essa parada e vó é dormir velho! Tá ao novo. Tá ao novo. Finalmente, finalmente. Você está se esforçando, porque você ainda está na minha pista de obstáculos. Calma, cabeça no lugar. Sim, senhor. Toda a mãe me atrapalhou. E aí, cara, como foi? Só consegui isso. Cara, o que temos aqui? Oh, irmão, você salvou minha vida. Da hora. Valeu. Quer mais alguma coisa, Weaver? Weaver, você... Com certeza. Que zero erro. Que zero erro. Você é o melhor, cara. Melhor do que um irmão. Aí sim, rapaziada. Aí sim, rapaziada. Mais uma missão. Mais uma missão. E agora? E agora? Vou descansar, hein? Vou descansar, hein? Vou botar esse ano pra dormir, porque... Né de ferro, não. Né de ferro. Vai parar no sininho. Se você curtiu esse vídeo até agora, velho. Segue aqui a gente. Na Twitch. E se inscreve no YouTube também. Vou ficando por aqui um forte e querido abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Ufff. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.